Eu sou agricultor há aproximadamente 17 anos. Eu sou agricultor orgânico desde o primeiro dia que vim trabalhar. Eu produzo cenoura, beterraba, alface, repolho, brócolis. Foi, na verdade, uma opção de vida. Eu tinha os meus filhos e queria produzir um alimento puro, sem contaminantes. E eu não conseguia comprar em mercado. Então, eu resolvi produzir o meu próprio alimento. O consumo de produtos orgânicos há três anos. É mais saudável, porque ele não contém hidrotóxicos e na mesa não há aquela reclamação de que o produto está com gosto ruim. Ele é saboroso. A preocupação sempre foi a saúde. Tinha muitas coisas. Tinha asma. Era um garoto meio problemático. Asma. Tinha problemas com o desão de ventre. Acidez. Passou tudo. Minha pele ficou melhor. E aí você muda os hábitos também. Você comendo alimentos bons, naturais, você para de fumar, para de beber. É um hábito. É um estilo de vida. A gente ganha, quando se alimenta com alimento orgânico, a possibilidade de comer um alimento mais rico e um alimento mais limpo. Hoje, os médicos, nós estamos sendo instruídos aos pouquinhos para não só prescrevermos drogas, sejam homeopáticas, alopáticas, o que seja, mas prescrever também alimentação. Quando você produz um alimento com a agricultura convencional, ele tem um maior rendimento, mas o alimento fica grande, mas na verdade ele fica inchado. Ele tem mais água e ele não tem tanta concentração de nutrientes como tem o alimento produzido de forma orgânica. E quando você usa outro tipo de adubação orgânica, o alimento é mais completo. Ele tem muito mais vitamina C, muito mais beta-caroteno, o equilíbrio de minerais é muito melhor, de cálcio fósforo, enfim. Na agricultura familiar, nós trabalhamos sempre um conceito da multifuncionalidade da agricultura. Achamos que além das atividades econômicas da produção, a agricultura deve inserir também princípios da inclusão social, princípios das atividades culturais e principalmente princípios da preservação do meio ambiente. E achamos que nessa multifuncionalidade, os princípios da agricultura orgânica e da agroecologia trazem e fortalecem a agricultura familiar. Em termos das políticas que estamos implementando na Secretaria de Agricultura Familiar, em parcerias com ONGs que trabalham com a agricultura orgânica, em parceria com a assistência técnica oficial, determinando linhas de crédito, nós estamos procurando trabalhar vários instrumentos de políticas complementares. O crédito hoje tem uma linha especial que incentiva recursos, a chamada conversão água ecológica, a chamada agricultura orgânica. Na política de assistência técnica, vamos ter todo um programa de incentivo à capacitação, à formação de técnicos e de agricultores na questão da agricultura orgânica. O PRONAF, para mim, foi útil na questão de financiar, para mim, uma estufa, que eu tinha necessidade de um túnel para produção no inverno, e também ajudou na questão de compra de insumos, mudas, e deu uma melhoria geral na propriedade. Eu produzo morango orgânico aqui no período mais ou menos de abril a outubro, dependendo do início das chuvas. E a produção aqui, que é uma área plantada, é mais ou menos 0,55 hectare, dá mais ou menos uns 40 mil bandejinhas de 350 gramas. Também eu consegui um bom apoio da Imatera, onde eu fiz o curso, e o pessoal me incentivou muito a plantar. Isso é a iniciativa do MDA, é a iniciativa do PRONAF, não só é muito interessante do ponto de vista, vamos dizer assim, social, mas também do ponto de vista econômico. A Secretaria de Reordenamento Agrário, nesse momento, ela está empenhada em estabelecer um programa de apoio às atividades do que é chamado hoje de comércio ético e solidário, e o seu potencial no processo de desenvolvimento para a agricultura familiar. Ou seja, é fundamental que o comprador, a relação entre o comprador e o produtor, ela se estabeleça a partir de uma referência de um suporte a um processo de crescimento, a um processo de mudança social. Produzir a gente sabe, né? O que a nossa maior dificuldade é hoje a relação de comércio, compra e venda dos produtos. A essência do nosso trabalho é viabilizar o processo organizativo e que a partir desse processo organizativo, as pessoas se percebam em condições de fazer a mudança. A vantagem que eu sinto de pertencer a uma associação é a questão de organização. Você organiza a sua produção, comercialização, e também você tem mais força na questão de, às vezes, ter que reivindicar alguma coisa das políticas públicas. Quem vai mudar esse país não é o governo, não é o Estado. Quem vai mudar esse país é a sociedade organizada, são os movimentos sociais. E essa é a nossa principal referência. A Secretaria de Desenvolvimento Territorial tem uma missão de trabalhar o planejamento das áreas rurais que têm uma certa identidade, uma certa característica, reunindo municípios com relações sociais, econômicas, culturais e ambientais, com uma certa homogeneidade e, a partir desses lugares ou desses territórios rurais, trabalhar o plano de desenvolvimento dessas regiões. É mudar o foco do planejamento das áreas dos municípios para territórios rurais. De fato, nós temos um problema de um excesso acelerado de expulsão campo-cidade, a partir das políticas da modernização conservadora dos anos 70. E todos estamos hoje pagando o preço. Concentração urbana, violência, etc, etc. Então, é óbvio que o apoio, o programa de apoio à agricultura familiar tem esse fundo social imediato, que é segurar no campo as pessoas para evitar ou amenizar esse fluxo migratório. Então, só a agricultura familiar pode representar essa múltipla função de contribuir com o desenvolvimento do país. Não sendo apenas geradora de divisas, não sendo apenas um lugar de produção de grãos, mas um lugar onde as pessoas podem viver, sendo protagonistas de um processo de desenvolvimento. Cada vez mais se impõe nas sociedades a exigência de um projeto de desenvolvimento sustentável. E quando falamos em desenvolvimento sustentável, falamos de um desenvolvimento equilibrado, que seja capaz de garantir qualidade de vida, que seja capaz de assegurar um futuro. E esse equilíbrio é determinado por um profundo respeito aos recursos naturais, ao nosso meio ambiente. Na agricultura, nós temos um enorme espaço de respondermos afirmativamente esse desafio. Nós estamos falando do valor da agricultura orgânica. É responsabilidade do MDA estimular esta produção orgânica, esta produção saudável, esta produção que respeita a terra, que valoriza os nossos recursos e que cria esta perspectiva de um desenvolvimento sustentável, garantidor de renda e de qualidade de vida, da saúde de todos nós. Temos desenvolvido um conjunto de projetos importantes, como a qualificação da assistência técnica, dispor a tecnologia que conhecemos para o melhor aproveitamento desta produção. Estamos qualificando todos os nossos programas de crédito, estimulando a reconversão de um determinado padrão tecnológico para a nossa produção orgânica, estimulando a certificação, estimulando a organização de cooperativas, de associações, estimulando instrumentos fortes de comercialização. Nós estamos seguros que a agricultura familiar tenha a melhor capacidade de responder a esta tecnologia, a esta visão estratégica de futuro que queremos para todo o nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.